Quake, os melhores alto-falantes e os menores preços. Link na descrição. Pode vir Marcos! Já vem o Marcos! Taca-lhe pau nesse carrinho Marcos! Taca-lhe pau Marcos! Mas olha Marcos, velho! E aí galera, beleza? Eu sou o Marquinhos, esse é o canal HGT Tube e hoje eu tô aqui com meu amigo Marcos Guilherme. Não, 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 não. Vamos falar um pouquinho do seu carro aí, do carro que você tem aí pra gente. Eu tenho uma Sabero, Sabero Trente, G5, dá uma ideia. Isso aí, roda cara, que roda é essa? Essa aí é o Aro 20 da Audi, do Audi A6, modelo do Audi A6. Suspensão, o que você mexeu aí? Aqui é fixa, tô aqui na frente com a matrata, é fixa, fiz o eixo, né? Que eu tive rosta, mas a rosta pegava demais, ficou dura. Eu acabei fazendo o eixo, baixei o eixo. Lá no Low Cars, o bolão, nossa amiga, amanhã a galera conhece ele aqui nessa casa. Esse bolo é bom, certo. Ficou bem macia a traseira agora, tá tranquilo. É, interior, cara, eu também paro lá, e o interior é diferenciado, a gente lá no original, na América. É, lá, graças. O que eu mandei fazer, né, nós fizemos ali, desde hoje, creme, não é mel e caramelo é creme, né? Mas, diferencial foi o quê? Além de fazer o banco, a gente fez também o painel, né? É, volante, serviço de pintura ali no painel, então casou com o estofamento, né? Fizemos também um banquinho lá atrás, colocou o banquinho. Ficou dólar, foi muito horrível, tá bom, né, dólar mesmo. Você queria mandar um salve pra mim? É, um salve pra toda a galera aí, né, que curto como eu, como Martinho aqui também, meu xará, capa, rebaixado e tal. Olha lá aqui, o negócio é isso aí, né, cara? É, é, é isso aí, cara, abaixa uma paixão e paixão e não tem o que o cara, se você gosta, cara, faz mesmo, porque depois que morre e não leva nada, né? É, é verdade, ninguém vai tirar a cidade, né, certo? É, 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 é isso aí mesmo. Então, galera, curte o vídeo aí. Errou! O vídeo aí da Sapa, dia 5, meu parceiro, o Marco, o mais bonito desse cara. Valeu, galera. O caso aí que tá show. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.